Dani o chatinho, tá de boca Tá por teu verbo, tamo vai, vai É o Ali, a Magda, ela é tá Fiquei com a danada, ela achou que eu me apaixonei Mas quem se apegou foi ela, gamou e pediu replay É por ser todo moleque que eu vou te arrastar E a irmã, mas a irmã não pode se enveletar Eu já disse que sou pênis, tu insiste em lutar Vou te fuder na minha toca, do jeitinho que tu gosta Vai ser várias chicotadas, no rabão dessa cocota Bota as duas mãos pra trás, vou pisar na tua cabeça Botada bem gostosinha, duvido que tu te esquece Botas, 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 duas, botas, duas, botas, duas, botas Duas mãos pra trás, vou pisar na tua cabeça Botada bem gostosinha, duvido que tu te esquece Botada bem gostosinha, duvido que tu te esquece Eu já disse que sou pênis, tu insiste em lutar Bota as duas mãos pra trás, vou pisar na tua cabeça Vou pisar, vou pisar na tua cabeça Botas, botas, duas, botas, duas, botas, duas, botas Duas mãos pra trás, duvido que tu te esquece Mas quem se apego foi ela, gamo e pediu replay É por ser todo moleque que eu vou te arrastar E aí é mal, mas via não pode se relevar Eu já disse que sou pênis, tu insiste em lutar Vou te fuder na minha toca, do jeitinho que tu gosta Vai ser várias chicotadas, no rabão dessa cocota Bota as duas mãos pra trás, vou pisar na tua cabeça Botada bem gostosinha, duvido que tu te esquece Botas, 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 duas, botas Duas mãos pra trás, vou pisar na tua cabeça Botada bem gostosinha, duvido que tu te esquece Eu já disse que sou pênis, tu insiste em lutar Botas duas mãos pra trás, vou pisar na tua cabeça Botas, 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 pisar na tua cabeça Botas, 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 duas, botas Duas mãos pra trás, duvido que tu te esquece Alicia no beat Uma ameaça foi detectada Transcrição e Legendas Pedro Negri